O vereador Cleibe Moraes do MDB compareceu à sessão desta quarta-feira na Câmara de Vereadores, mas não quis dar entrevista. Ele é suspeito de atuar como funcionário fantasma. Além de ter uma cadeira na Câmara, ficou emprestado por dois meses a Cooperativa dos Condutores de Ambulância Profissional da Saúde do Estado de Goiás, a Cooperlância. Mas não teria cumprido a carga horária determinada de 180 horas por mês, exigida em contrato. Ele é concursado desde 1999 como analista de sistemas e tecnologia da Secretaria de Governo. A soma dos salários na Prefeitura e na Câmara rendiam por mês cerca de 30 mil reais. A Record TV Goiás chegou a flagrar uma dessas ausências. Após denúncia, nosso produtor foi até a sede da cooperativa e procurou pelo vereador durante o horário de trabalho dele. Uma atendente disse que Cleibe não havia chegado ao local até o momento. Em uma das publicações no perfil oficial de uma das redes sociais do vereador, ele mostra uma visita que fez às Casas das Missões, entidade localizada no sítio Recreio dos Bandeirantes, no dia 30 de abril de 2021. Uma sexta-feira, por volta das três horas da tarde. Nesse mesmo dia, ele estaria trabalhando na cooperativa, conforme declarado na Folha de Ponto. Em um outro post, Cleibe anuncia uma entrevista no dia 12 de março, às seis horas da tarde, em uma emissora de TV. Na ocasião, consta que, ao mesmo tempo, ele também estaria cumprindo a jornada de trabalho na cooperlância. Logo após as denúncias, a Prefeitura de Goiânia publicou um decreto revogando o documento de março que emprestava o vereador à cooperlância e determinando o retorno dele ao trabalho como analista de sistemas e tecnologia da Secretaria de Governo. A Controladoria Geral do município apurou a denúncia e informou que a auditoria interna foi concluída. O relatório foi passado nesta terça-feira para a Corregedoria. Cabe agora à Corregedoria proceder inspeções administrativas, abrir processos e, se for o caso, aplicar sanções e punições dentro da lei. O caso também deve ser investigado pelo Ministério Público Estadual. Essa não foi a primeira vez que Cleibe Moraes foi denunciado. Em 2009, ele foi investigado pelo MP por receber, mas não comparecer para trabalhar no Centro de Recuperação de Alcoólatras de Goiânia. Sobre a atual denúncia, se ficar comprovado que agiu como funcionário fantasma, o vereador terá que devolver parte do salário, além de responder criminalmente. E aí Obrigado.